Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Elden Ring Collectors Edition. Este jogo foi desenvolvido pela From Software e foi publicado pela Bandai Namco Entertainment. É um jogo de Souls-like com mesclas de RPG e pode ser jogado em modo solo ou multijogador. Ele lançou em fevereiro de 2022 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e computador. O valor desta edição em seu lançamento foi de 190 dinheiros e até o lançamento deste vídeo pode ser encontrada nova por 300 dinheiros. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burguê Safado nos traz. Bem, aqui temos então a caixa deste belíssimo jogo, finalmente lançou este jogo. Aqui temos então o encarte. Na parte frontal temos basicamente o nome do jogo, o nome da edição. E este símbolo aqui, que de certa forma representa o jogo, que são círculos de invocação, com esta estaca no meio. Diferentemente de outros encartes, este daqui está logo na primeira lateral, aqui o pequeno spoiler da edição. Na parte de trás temos então algumas informações sobre o jogo. E na outra lateral, temos aqui novamente a mesma imagem que vemos na parte frontal. Bem, vamos lá abrir então. Remover aqui os adesivos. Eu acredito que tem que remover embaixo também. Vamos a ver. Isso mesmo. Ok. Mais um aqui. Perfeito. Ok. Vamos lá remover então o encarte. Maravilha. E aqui nós temos a caixa. Então, na parte frontal temos a mesma imagem que podemos ver lá no encarte. Em ambas as laterais ela é toda preta. E na parte de trás temos novamente a mesma imagem. Bem, vamos lá abrir então. Colocar ela aqui de lado. E vamos ver o que nós podemos encontrar. Bem, aparentemente tem outra caixa dentro desta caixa. É isso mesmo? Ah não. É apenas uma caixa sobressalente aqui. Vamos virar aqui ela de forma correta. Ok. Aqui temos então uma belíssima caixa. Com um belíssimo desenho aqui. Como se fosse um entalhamento nessa caixa. Mas é apenas um desenho. Não tem nada em alto relevo. Na parte superior aqui com esses detalhes. Nas partes laterais temos aqui os mesmos detalhes dos cantos dessa caixa. E na parte de baixo ela apenas tem essa aparência aqui de velho. Bem interessante. Ok. Bem, ela abre aqui então com um imã. Ela abre aqui de uma forma fácil. E o primeiro item que nós podemos encontrar aqui dentro. É então o livro de artes. E ele vem aqui fechadinho com um plástico. Vamos lá. Abrir. Ok. Vamos rascar aqui este plástico. Um pouquinho de cuidado. Só um pouquinho. Ok. Então aqui na parte frontal do livro de artes. Temos aqui uma belíssima imagem. De uma espécie de leão. E tem aqui. Que eu acredito que seja o rei aí desse novo mundo. Que nós temos que desbravar. Bem, vamos lá. Abri-lo. Primeira parte então é em branco. Temos em meio do jogo. E aí já começamos aqui então com um belíssimo cenário da árvore lá. Que eu acredito que é onde nós temos que ir neste jogo para descobrir mais sobre a história. Olha, aí já temos alguns cenários muito bonitos e detalhados deste jogo. Alguns castelos. Temos a parte interior dos castelos. Temos aqui o que eu acredito ser aquele rei sentado em seu trono. Temos então aqui o nosso personagem. E aqui do lado aquela moça que nos ajuda aí a evoluir o nosso personagem. E aí temos o design aqui de algumas das classes. São dez classes ao todo, né? E aí temos algumas das armas. Eu acredito que seja essas armas. Então uma das mais raras do jogo. Armas, escudos, arcos. Aqui já temos o design de alguns inimigos. Que provavelmente devem ser os inimigos aí mais difíceis. Ou os bosses, né? Os chefões. Aqui já são inimigos normais. No caso esses gigantes. Aqui já são os demigods. Ok? São alguns chefões também. Aqui temos a personagem que vem a estatueta dela aqui nesta edição. E acabou então. E na parte de trás, olha, temos então a continuação daquela mesma imagem. E se abrirmos aqui então ele, ela fica desta forma então com os cabelos ali do leão. E esse rei aqui segurando um belíssimo machado gigante. Bem interessante. Vamos colocar então o livro de artes de lado. E continuar vendo o que nós podemos encontrar. Bem, o próximo item então. É uma capinha aqui de papel também com um design bem interessante, bem detalhadinho aqui na parte frontal. Vamos lá abrir aí então. Com um pouco de cuidado. E aqui dentro nós vamos poder encontrar. Olha só, quem diria. Temos aí nossos amigos adesivos. Então nós temos aqui dois adesivos. Com imagens diferentes. Eu acredito que façam referência aí a chefões importantes no show. Bem interessante. Cada um diferente do outro. Depois temos então alguns cartões postais. São três cartões postais aqui ao todo. Com imagens de cenário. Bem interessante. Um castelo. Aí temos nosso personagem ali na fogueira. E uma imagem mais ali da árvore. Que nós podemos ver ao centro do cenário. Bem legal. Ok. E o próximo item então que temos ali dentro. É um pôster. Um pôster com a mesma imagem que vemos ali no livro de artes. Só que agora com um pouco mais do corpo deste inimigo aí. Ou do rei. Que temos ali apenas a parte do busto dele. Bem legal. Bem interessante também. Ok. Vamos lá colocar esta parte agora de lado também. Qual é o próximo item que podemos encontrar então. Olha este item eu gosto bastante. É aqui aquela espécie de item que vieram aí. Praticamente em quase todas as edições do Destiny. Ele vem aí dentro de um plastiquinho. Com um papelzinho que ensina a colocá-lo. E é este símbolo que vemos aí na caixa. Desta estaca com aqueles símbolos de rodas de magia. E é aquele tecido que nós podemos colocar aí em uma jaqueta ou em uma mochila. Bem legal. Ok. O próximo item então que nós temos. Vamos lá ver. Aqui nós temos então um panfletinho que no caso nós traz aí a música do jogo de forma digital. Com o código aqui atrás. E então o último item aqui dentro. Ainda não é o último item. Temos a capinha metálica. Também com aquele mesmo símbolo ali. Na parte frontal aqui da capinha metálica. E na parte de trás nós temos o nome do jogo. Elden Ring. Com o fundo todo preto. E na parte de baixo parece que tem cinzas de uma chama subindo. E na parte interna. Olha bem bonito. Bem dourado. Aqui na parte interna nós podemos averiguar aqui aquela imagem da árvore. Tudo bem detalhadinho. Bem dourado. Bem bonito. Eu achei bem bonito mesmo. Legal. Ok. E agora o que eu acredito ser realmente o último item. Que é o jogo. Vamos lá abrir ela aqui. E... Sou fácil para abrir esses plásticos. Ok. Então aqui temos a capinha plástica. Na parte frontal temos ali então o nosso personagem com aqui o símbolo e o nome do jogo. Na parte de trás temos algumas informações sobre o jogo. E na parte interna então. Temos aqui o disco do jogo novamente com este símbolo. E na parte lateral nós temos aqui um código para ganhar pontinhos na Bandai. Para comprar lá alguns acessórios entre itens colecionáveis. Bem interessante. Ok. Vou colocá-lo aqui também. Então nós temos a caixa, as capinhas metálicas, a capinha plástica e mais um monte de coisa. E agora aparentemente é o último item então. Vamos lá que é o modelo aqui. Porque ele vem dentro de uma outra caixa. Ok. Vamos colocar essa caixa para trás. Vamos colocar essa caixa para trás. Vamos tirar aqui este papelão. Bem protegido aqui. Com mais um plástico. Uau! Ele vem dentro de uma bela caixa. Eu acredito que seja então a estatueta. Eu acredito que seja então a estatueta. Ele vem aqui em uma caixa de madeira. Madeira não. Uma caixa de papelão. Que aparenta ser uma caixa de madeira. Com vários detalhes aqui na parte frontal. E podemos ver que tem aqui como se fosse uma abertura. Na parte lateral. Também são ambas as partes laterais iguais. Com os detalhes aos cantos. E na parte de trás. Tem aqui também esses detalhes. Só que com um texto aqui. Com uma espécie de uma fala. Vamos lá abrir então aqui. Olha só que legal. E ao abrirmos. Nós já nos deparamos aqui com a estatueta. E assim fica então esta estatueta belíssima aqui. Com bastante detalhes na sua roupagem. Nos seus cabelos. No personagem todo em si. Bastante detalhes aqui também no solo. Que ela está em pé. Dá para ver que tem caveiras. Corpos de inimigos aqui. Meio que em podridão. Algumas armas enfincadas também neste solo. Bastante detalhes em sua saia. Em sua capa. E principalmente nessa espada. Cheia de inscrições aqui. Que pode ser inscrições mágicas. Que deixa então esta espada. Ou podemos dizer apenas uma lâmina. Uma gigante de uma lâmina. Cheia de inscrições. Que a deixa mágica. Muito provavelmente. Bem interessante. E também aqui temos bastante detalhes. Neste braço. Que ela usa para segurar a lâmina. Que é um braço aqui falso. Não diria robótico. Mas é um braço aí feito de armaduras metálicas. Do qual ela apenas encaixa ali em seu ombro. E temos aqui também este detalhe. Na parte interna da caixa aqui. Que tem um cenário meio em catástrofe. Eu gostei muito desta estatueta. E principalmente. Do que o jogo nos propõe aí. Bem interessante. Então isto é tudo que podemos encontrar. Nesta edição de Burguia Safado. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal. Toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento. Ou uma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí